Rodrigo Galvão é um nome bastante conhecido para quem faz parte ou acompanha de perto a indústria de tecnologia aqui do Brasil, em boa parte por conta da sua trajetória. São quase 20 anos em uma carreira que começou e continua até hoje na mesma empresa, a Oracle. Ele começou como estagiário até se tornar presidente da Oracle no Brasil e agora se prepara para um novo momento da carreira. Depois de quatro anos como presidente da Oracle no Brasil, ele passa a ser vice-presidente sênior de tecnologia para a Oracle na América Latina. Para falar sobre esse novo passo na carreira e o que essa reestruturação significa para a Oracle, eu tenho o prazer de receber Rodrigo Galvão aqui no Interforo. Rodrigo, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo tempo e pelo papo aqui com a gente. Oi, Rafael. Primeiro, obrigado. Eu agradeço. Agradeço demais o convite de vocês. É sempre um prazer estar com vocês na Etilidia. Vamos lá, vamos bater um papo bacana. Rodrigo, você vai ser responsável por uma nova linha de negócios dentro da Oracle na América Latina, que é parte de uma reestruturação da empresa. Basicamente, a gente está falando de duas linhas de negócios que vão ser adotadas. Tecnologia, que vai ser liderada por você, focada em nuvem, em software e hardware, e aplicativos, focada mais em RP, que vai ser a responsabilidade do Adriano Duran. Por que essa reestruturação foi necessária? Bom, sua pergunta é muito interessante, Rafael. Vou explicar talvez de forma bastante didática para que eu possa deixar bem claro qual é a nossa estratégia. Bom, a Oracle, como empresa que tem cliente muitos anos no mercado, vem, eu falo de 40 anos no mundo, 40 e poucos anos no mundo, no Brasil 30 anos, se eu não me engano, 30, 88, a gente está há 32, 53 anos aqui no Brasil. E, no fim das contas, a gente nasceu lá atrás, no mundo on-premises, licenciamento, banco de dados, que transformou a Oracle nessa grande potência que nós somos hoje, e todo esse crescimento que a gente teve ao longo desses últimos anos. e, obviamente, que ao longo desse tempo, muitas, a nossa estratégia como empresa, ela foi evoluindo, então a gente deixou de ser aquela empresa de banco de dados e foi sendo uma empresa que a gente costuma dizer que é o One Stop Shop, que aqui dentro da Oracle você consegue ter uma única experiência de compra, uma única experiência de cliente dentro da empresa. então a gente foi adquirindo novas empresas ao longo desses últimos anos, fazendo empresas, fazendo novas tecnologias, acho que você lembra de CRM, depois a gente trouxe todo um novo desenvolvimento de RP, a gente adquiriu uma empresa de integração, né, de toda a parte de middle, né, servidor de aplicação, e ao longo desses últimos anos a gente foi dentro dessa toada, né, buscava as melhores soluções, desenvolvia coisa dentro da Oracle, conectava com soluções que existiam no mercado e transformou uma grande suite de produtos e soluções. Acontece que, no meio desse caminho, o próprio mercado de tecnologia se descompeu, né, veio a tal da Nubian, a tal da Cloud, no qual você deixou de ter a venda de produto para ter uma venda de solução, de serviço. E a Oracle, plantamente, fez a sua virada, buscando, obviamente, ter toda essa oferta em nuvem, e nos últimos, eu estou falando, 10 anos, a gente começou toda essa toada nova de reescrever o RP na nuvem, criar novas soluções dentro do contexto de aplicativos, e na parte de infraestrutura, desenhar a nossa própria nuvem, né, as nossas regiões de cloud pelo mundo. Só para você ter ideia, a gente tem 33 hoje no mundo inteiro, só esse ano a gente tem mais 8 para ser lançadas, então, é um investimento muito grande que a gente fez ao longo desse tempo. Então, como a gente consegue, de alguma forma, juntar toda essa estratégia, tudo isso que a gente vem vivendo, que a gente viveu nos últimos anos, é uma estratégia de botomarketing agora, ida em caminho digital. Então, o objetivo dessa área é justamente ter uma única olhada para o mercado, uma única estratégia com o cliente no centro, com estratégia muito clara de disrupção de mercado em digitalização, em nuvem, em cloud, dentro de toda essa camada de infraestrutura. Então, se a gente pega hardware, que a Oracle adquiriu, né, empresas no passado, que a gente teve aí, o Exadata, que é um produto muito conhecido no mercado, depois ele acabou sendo um grande pilar para a nossa nuvem, então, hoje a gente tem esse mesmo produto sendo vendido como serviço na nuvem da Oracle, um grande diferencial, todos esses clientes, essa base instalada do mundo on-premises, né, das soluções que a gente também vem tendo ao longo do tempo, só para vocês terem ideia, para você terem ideia, 60% dos grandes workloads do mundo rodam em tecnologia Oracle, né, estou falando dessas grandes missões críticas, então, como consigo ter esse cliente, esse produto rodando na minha nuvem e a própria solução nuvem em si, ou seja, o serviço de nuvem. Então, a ideia dessa nova área é juntar todas essas verticais dentro da empresa com o único objetivo de ter o cliente no centro e uma estratégia muito clara de digitalização, ou seja, de jornada para o mundo digital. Seria um panorama de como o negócio da Oracle funciona hoje, mas e o que muda na prática com essa reestruturação da Oracle? Muito bom. Bom, acho que primeiramente o que a gente coloca dentro desse grande contexto é uma visão muito clara do cliente ali no centro e a gente fazendo a digitalização, ou seja, o processo de jornada digital, o processo de crescimento desse nosso cliente. Então, nos últimos anos, nesse último ano, né, de pandemia, primeiro espero que todo mundo esteja muito bem em casa aí, com saúde, e que logo, de verdade, isso tudo passa aí, mas a gente aprendeu demais. A gente viu de uma hora para outra grandes negócios, as grandes empresas tendo que fechar suas portas e seus comércios e irem para um mundo 100% digital e não necessariamente estando preparados para isso. Então, a gente viu quanto a tecnologia hoje, ela passou a ser, já era, mas ainda mais, o grande meio de continuidade dos grandes negócios. Então, poxa, quantas tecnologias, quantas empresas viraram seus negócios, transformaram suas receitas de uma hora para outra do mundo físico para o mundo digital, justamente por conta dos grandes desafios que a pandemia tinha, estava trazendo, acabou trazendo para a gente. Isso só foi possível, Rafael, muito por conta dessa tal de nuvem, né, essa tal de cloud, que traz essa agilidade, como disse agora há pouco. Então, essa grande transformação no mundo, ela está 100% pautada por essas novas tecnologias, por todos esses novos paradigmas que têm que ser quebrados. Respondendo direto à sua pergunta, o que a gente buscou com essa nova área? É justamente nos alinharmos a essa realidade do mundo. Então, a Oracle tinha uma estratégia muito clara de especialização, no qual a gente tinha verticais de soluções, a gente tinha pessoas especializadas, grupos especializados em soluções em nuvens, assim como serviços em nuvens, tinha pessoas especializadas em soluções de base instalada, tinha pessoas especializadas em hardware, tinha uma área de aliança que servia para toda a empresa, a gente tinha uma área de geração de demanda também que servia para toda a empresa, a gente tinha uma área de pré-vendas, cross-vendas, que eram muito mais, talvez, cross. O que a gente tem agora é uma única estrutura no qual todos esses pilares estão abaixo de uma única organização, de uma única visão, colocando o cliente no centro, com uma estratégia muito clara de como fazê-lo crescer nessa jornada digital. Dentro, e trazendo um pouquinho mais de visão, quando o Luiz Miri, que é o nosso presidente, o nosso executivo, executive vice-president para a América Latina, me convidou para essa posição, a primeira coisa que eu disse para ele foi mas eu acredito que a gente tem que fazer algumas mudanças. E ele falou, vamos fazer todas as que forem necessárias. E a primeira das grandes mudanças que a gente fez foi partir para uma verticalização, não mais de produtos e soluções, e sim por indústrias. Então, agora a gente tem, muito claro, uma divisão, vamos chamar de contas enterprises, que são as grandes contas e a camada de contas que talvez sejam small million business, mas quando a gente vai para essa camada de cima, a gente tem agora vice-presidências extremamente especializadas dentro de mercados, de indústrias que necessitam de muito foco e muito conhecimento do mercado para que a gente possa dar uma experiência melhor para o cliente, levá-lo para uma nova jornada. Então, estamos lá hoje uma indústria focada em telecomunicações e mídia, assim como temos a parte de varejo, parte de finanças, empresas, healthcare, enfim, todas essas indústrias com pessoas focadas, com uma visão de estratégia única, levando para o nosso cliente o que de melhor a gente pode aportar dentro dessa grande transformação digital. Já na camada de small business, a gente continua com uma divisão de volume, no qual a gente, junto com nossas aceleradoras e startups, assim como as milhares de empresas que a gente tem no país, a gente continua com esse processo de crescimento, principalmente na camada de nuvem, dando para o nosso, eu falo que a nuvem, ela democratizou a tecnologia, né, porque hoje qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter uma solução Oracle, pode ter um melhor banco de dados do mundo rodando suas aplicações por menor que você seja, né, enfim. Então, a gente continua com essa pegada de volume que hoje já é muito grande aqui dentro, a gente representa mais de 20, 20 e poucos, não sei se posso falar, mais de dois dígitos aqui do nosso resultado e com crescimentos exponenciais, né, estou falando de dois dígitos altos ali, primeiro no um, dois, quase no três, então esse é o nosso tocado e na outra pedaço de small business a gente criou um mercado muito focado para high-tech companies, ou seja, os ISVs de mercado, as empresas que estão ali rodando tecnologias em cima de infraestrutura Oracle, né, em qual a gente tem uma pegada muito forte e também levá-los para o mundo de nuvem. Então, basicamente, trocando em miúdos e na prática, a gente tem uma organização focada por indústrias, focada por segmentos, com uma visão muito clara do que cada um precisa, colocando o cliente no centro, levando para ele uma jornada de transformação digital, com muitas soluções, muitas tecnologias embarcadas por trás de tudo isso, sempre pensando no conceito de Cloudforce, né, ou seja, levando o cliente para realmente o próximo estágio. Legal. E, Rodrigo, agora eu queria voltar um pouco para a sua trajetória aqui na Oracle no Brasil. Você vai continuar respondendo para o Luiz Meisler, vice-presidente executivo da Oracle na América Latina, e o Alexandre Maioral vai assumir a Oracle Brasil. E ao longo desses últimos quatro anos, quando você teve a frente da empresa aqui no país, você promoveu uma série de transformações do negócio e também transformações culturais. Como que você avalia essa sua passagem e esse seu trabalho? Muito legal. Primeiro que foram quatro anos de muito orgulho, assim, eu posso dizer, porque foram muito intensos. E eu, de verdade, eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com brilho no olhar, que é quando você consegue trabalhar, trazer o seu propósito pessoal para a sua produção. E eu fiz isso à risca, né? Então, eu me lembro, há quatro anos atrás, quando o Luiz me convidou para essa posição, eu falei, cara, que loucura, né? Fiquei aquela percepção do que eu ia fazer, né? O que era possível ser feito. E eu tinha uma única visão, assim, muito clara, assim, Rafael. E é legal você olhar depois de quatro anos, que, assim, eu tinha certeza absoluta que a gente tinha que mostrar uma... a gente tinha que mostrar, a gente tinha que ter uma nova Oracle para o mercado, né? Ou seja, o mercado ia enxergar uma nova Oracle. Mas o mercado só ia enxergar essa nova Oracle através de atitudes. Porque a nova Oracle era reflexo das nossas atitudes. Então, hoje, depois de quatro anos, não só aqui, né? Eu vejo no Brasil, mas muita coisa que foi feita na América Latina, é possível a gente fazer uma nova organização focando o cliente no centro, trazendo as soluções, as especializações para dentro de uma única e convergente visão de mercado, de indústria, e conseguir entregar. Mas isso só foi possível porque a gente construiu quatro anos em uma estrada bem pavimentada, né? Então, me recordo que quando eu assumi a presidência da Oracle, há quatro anos atrás, era assim, e agora, né? Como a gente vai fazer tudo isso? Porque não é simples você fazer uma grande transformação digital. Mas eu acredito que esse é o grande desafio de todos os CEOs hoje em dia, né? Você olhar para dentro da sua empresa e falar como eu consigo transformar algo que parece que já existe, já está no status quo normal. Ou seja, já tem um modus operandi, assim, que não sei se é tão simples, né? E para isso você precisa de coragem, né? Ou seja, coragem de desafiar, assumir riscos, criar novas tendências, novas formas, novas maneiras. E a tendência e a forma com que eu ali naquele momento tentei e busquei era o seguinte, eu achava que a gente tinha que colocar o que a gente era, ou seja, trazer esse lado autêntico das pessoas e que as pessoas fizessem a própria transformação da Oracle. Que as pessoas passassem a fazer essa co-participação de gestão da empresa, de entender que a transformação da empresa não era porque o Rodrigo Galvão ia transformar algo, ia pedir para ser mudado algo. Era porque elas acreditavam em algo diferente. Elas acreditavam que poderiam mudar o mercado de uma forma diferente. E dali a gente começou uma grande jornada, trazendo diversas iniciativas que talvez antes fossem achadas como quase impossíveis, mas passaram a ser possíveis dentro da empresa, né? Através das pessoas. Então, aproximando a conversa, tendo muito diálogo, criando uma nova visão, trazendo novas ideias, estabelecendo novas práticas. Não adianta você querer mudar sem estabelecer práticas, né? Então, como consigo, de alguma forma, ter a representatividade no mundo dentro da empresa? Isso é muito relevante hoje dentro de uma empresa. Entender que uma transformação cultural não é simplesmente, como eu já disse em algumas palestras, pintar o puff, colocar puff colorido dentro da empresa e achar que a gente vai trabalhar de bermuda e que transformou a empresa. A transformação cultural é até na mente das pessoas, da gestão, das pessoas, da base. A grande transformação cultural é feita pela base da empresa, não pelo topo da empresa. O topo, na realidade, são as pessoas que dão exemplo, que podem arrastar com grandes exemplos ou que podem, de alguma forma, criar condições para que outras pessoas se envolvam e que acreditem em algo maior do que simplesmente exercer uma função dentro do dia a dia. Se eu vou trabalhar em uma empresa, não importa o trabalho ou a função que eu tenha, eu tenho que pensar em como eu consigo impactar a empresa como um todo. Não adianta eu achar que a Oracle tem que mudar se eu não entender que eu sou um grande agente dessa grande mudança. Então, eu acredito muito nesse contexto. E foi isso que a gente tentou estabelecer no Minuto Zero, Rafael. Uma transformação real, genuína, de dentro para fora. E, obviamente, a gente não esperava que as coisas acontecessem em cinco meses, seis meses, mas a gente esperava que, depois de um determinado momento, as coisas passassem a serem dotadas pelo mercado. E foi isso que aconteceu. De uma forma, obviamente, não estou aqui dizendo que está tudo perfeito, porque o perfeito nunca é algo que a gente vai conseguir enxergar em nenhum lugar, mas a gente começou, ao longo do tempo, a entender que as coisas mudaram. E os clientes começaram a perceber que muitas coisas mudaram. Que talvez uma Oracle, que tinha uma visão anterior do mercado, ela realmente estabeleceu uma nova condição, uma condição de servir, né? Você sabe o mundo de produto, o mundo de serviços? Você tem que ter pessoas que pensam em servir, não pessoas que pensam simplesmente em vender. E a gente começou a ser notado de uma forma diferente. E cada vez que a gente ganhava uma batalha, a gente, pô, que legal. E, ao mesmo tempo, a gente começou a ter uma suite de soluções muito forte vindo desse mundo de serviços, ou seja, de cloud. Então, um RP que chegou sendo colocado pelo mercado com o melhor RP, ou seja, a nuvem do mercado, que veio como descompendo realmente toda essa indústria de RP, enfim. O nosso cloud segunda geração chegou ganhando muitos clientes com muita performance, com muita escala, com muita segurança, enfim. os clientes começando a perceber isso. E a gente começou realmente a criar uma nova empresa. De repente, a cultura aliou-se aos soluções que estavam disponíveis para o cliente e a gente começou realmente a ter os grandes resultados. Olha, digo mais, viu, Rafael? Às vezes, eu conto as histórias do que a gente fez na Oracle, e quando você conta só pelo lado cultural, as pessoas dizem, poxa, mas vocês viraram uma ONG, né? Parece que, ou seja, porra, o resultado da empresa ela só vem quando as pessoas entendem o papel dela. Então, quando você se conecta com o mundo, você vende mais, porque pessoas compram de pessoas. Empresas ou pessoas que trabalham em empresas, elas adquirem soluções ou serviços de empresas que elas se conectam. E era isso que eu sempre acreditei. Como eu conecto a minha empresa, a Oracle, ao mundo, ou seja, às pessoas, aos decisores. E foi isso que a gente começou a fazer nesses últimos anos. E com muito orgulho, muitas iniciativas nasceram. E eu sempre falava que a cultura de uma empresa não é algo que um executivo tem que escolher. E sim, a cultura da empresa escolheu os executivos que lá vão trabalhar, né? E era isso que a gente queria colocar. E daí, de repente, depois de dois anos, dois, dois anos e pouco, emergiu uma nova Oracle. Como eu disse, eu não estou aqui dizendo que tudo está perfeito, muito pelo contrário. Mas algo diferente aconteceu. Então, algo passou a ocorrer e que rodava sozinho. Então, quando o Luiz me convidou nesses últimos, nos dois meses atrás, para esse novo desafio, eu falei assim, cara, eu posso ir, porque aqui muitas coisas que acontecem já acontecem apesar de mim. Ou seja, não necessariamente eu preciso estar aqui para... Não que eu fosse alguma coisa, mas eu digo, a cultura já está rodando. A cultura já está rolando. E daí, isso me deixou muito tranquilo de que, poxa, eu acho que eu acredito muito em ciclos. Se vocês pegarem algumas entrevistas minhas, eu falei, olha, eu acredito que um ciclo de uma pessoa nesse caso que eu estou tem que ser de quatro a cinco anos, porque as ideias precisam fluir, né? Precisam vir novas ideias. E ali, quando eu falei no início, já que eu enfri na barriga e vamos colocar, eu falei, agora. Aí tinha o Ale, o Ale Maior Alves, que sempre trabalhou comigo nesses últimos anos. Ele tocava a parte de aplicativos, né? Chegou a trabalhar com tecnologia, metade de tecnologia no começo, depois a gente colocou ele no aplicativo, ele trabalhava diretamente comigo. Aí a gente olhou e falou, Ale, agora sua vez aí de pegar esse bonde e continuar com essa grande transformação. Um cara super conectado com a empresa, super conectado com tudo que a gente vem fazendo, porque ele fazia parte de tudo isso que a gente montou nesses últimos tempos. Trabalhou sempre muito próximo de mim, a gente sempre teve muita relação de confiança. E aí, eu acho que a oportunidade vem para todos. E ele, tenho certeza absoluta, que vai imprimir ali um pouco da sua experiência, né? Eu brinco que todo mundo tem aquele pózinho de pirim-pim-pim, né? Aquela magia bacana de gestão. Agora ele tem que vir colocar mais um salzinho aí dentro da hórica do Brasil, que eu tenho certeza. E eu tenho que ir lá colocar um pouco do meu tempero para a América Latina. Então, é basicamente isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto